É bacana demais E aí? E aí? Bora por aqui? É uma partilha de freio dele, mas lembra dessa daqui, né? São diferentes, ela tem um Tzinho Mas é bom pra pôr esse freio Todo mundo falava mal dele, que antes de acabar a partilha, ele já ficava sem freio Mas é mentira Tá pedindo quanto ele? Tá barato Parece que tá R$800,00 e tem loja que vende ele de R$1.200,00 O lugar mais barato é R$800,00 E aí as peças Shimano fica muito cara Aí tu encontra ele de R$800,00 a R$1.200,00 Ah, o SLX não é maior que esse aqui O SLX só perde pro XT e XTR É porque essa daí as partilhas é barata E aquele lá é um pouco mais caro Pois é, isso aqui é barato A do SLX é a mesma que usa no XT As partilhas de freio É? É Sem comprar TSW É Eita porra E k? É Mostra crazinha essa É A 29 vai embora aí que nem parece força, né? A 29 vai embora, 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 né?